A educação centrada na pessoa aponta para o humanismo, formando seres humanos. Para que fortaleçam em si os próprios valores, com efeitos no ambiente onde vivem. A transformação do mundo começa pela transformação de cada pessoa. Isso não significa cair no individualismo intimista. Pelo contrário, é uma educação que forma para a coletividade.